senta primeiro, isso, de lado, já fica no jeitinho, já sabe de qual saltear, chega para cá, por favor, mais um pouquinho, muito bem, beleza, o ajuste para a região sacra ilíaca, muito bem, aqui, já instalou, já foi, para fazer o meu esforço, fazer o outro lado, lado de cá agora, isso, ok, bem, aqui, beleza, pronto, barriga para cima, deixa eu colocar aqui, olha, muito bem, agora é bom, fazer um alongamentozinho, alonga, sempre eu faço isso em todas as sessões, isso é muito bom, deixa eu dobrar mais, porque ela é muito flexível, aí está bom, ou tem que torcer, suspende, ok, e agora, rebolar, muito bem, beleza, agora, fica em decúbito ventral, de bruxo, ok, muito bem, ainda, vou dar mais um ajuste aqui na região sacra ilíaca, inspira, solta o ar, muito bem, e agora,